Bom, nesse momento estamos com o Major Cauê, que vai falar um pouquinho sobre a audiência pública que está acontecendo aqui na cidade de Xoxó. Bom dia, Major. Qual o principal objetivo desta audiência? Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. A partir de janeiro de 2018, a primeira companhia assumiu a coordenação da distribuição de água nos três municípios, de Abaré, Macururé e Xoxó. E desde então nós vimos sentindo algumas dúvidas dos beneficiários, dos apontadores e dos pipeiros sobre os procedimentos que nós vimos adotando. Então, em contato com a prefeitura, com o presidente da Condec aqui de Xoxó, decidimos fazer uma audiência pública que é justamente para executar os apontadores, as pessoas que recebem os pipeiros em suas casas, recebem a água na cisterna, tirar suas dúvidas, explicar como funciona o procedimento, para eles saberem como fazer, como cobrar também dos pipeiros e também explicar para as outras pessoas que pegam água nos cisternas. Então, o objetivo maior é esclarecer os procedimentos que estamos adotando e como será no ano de 2018 a distribuição de água coordenada pela primeira companhia. Ok, muito obrigado, Major. De nada. Obrigado.